olá pessoal aqui fernandão direto sabedão de aqui ó fazendo a vitização e aqui ó divulgando o semanal de todo um hall de entrada e encontra que o fábio marcelo eu vou ficar desse lado de cá que é o meu perfil sabe que eu sou melhor sabe eu tô chegando agora aqui e esse que encontro fábio vindo da onde para o interior de são paulo osvaldo cruz osvaldo cruz eu moro na rua chamada osvaldo cruz na verdade é osvaldo cruz quando expedito lopes mas então e uma série também de lá os alegres já vi esse nome pertinho mas que bom cara e vocês me conhecem da onde do canal seu canal poxa sabia que o meu canal não tem nome sabia não tem isso o tito ali está conhecendo com a galera que achei de vieta de de garim quer é o titã imitam sabe mas eu queria te agradecer porque o brasil é muito grande e você consegue passar informação com o seu canal para todo o brasil a gente conhecia mas já sabíamos quem era você e eu fui super feliz assim eu só vi em são paulo uma vez ao ano ou duas eu não tenho uma previsão de vire a primeira vez que eu estou saindo assim do do meu eixo nós estamos a 700 600 quilômetros de são paulo estamos no interiorzão e que a gente tem uma informação entre o presidente prudente e marília bem no meio ali entre o presidente prudente que era essa tuba ali a legal e você traz a informação que a gente precisa porque a gente não tem isso chegando por aí puxa legal prazer imenso conhecê-lo de verdade que bom vamos chamar aqui o show para apresentar o tito vem cá tito vamos aqui ó eu estou chegando o pessoal da licença esse é dracon vai tudo bom tudo bom e aí tudo bom fernandão ó esse aqui é o fábio marcelo esse aqui é o lucas também lucas diz aí de onde é que eu te conheço quer dizer eu não te conheço mas você me conhece da onde eu te conheço do canal faz muito tempo já que eu assisto tudo do canal do fernandão não tem nenhum do que conhece o canal do tito é só o tito ninguém conhece o tito é só tito na estrada mas isso é que é o bom da daé se a gente se encontrar fazer essa e tal a gente assistir vídeo né ea gente está aqui a gente é com vocês a gente só leva a informação onde a gente possa isso é importante que eu falei a gente mora interior então a informação que a gente tem é ver vocês a divulgação esse trabalho que vocês fazem é fantástico é uma coisa assim você vê a gente nem conhecia vocês pessoalmente mas é como se a gente já fosse amigo há anos isso é muito legal a gente agradece vocês porque é onde a gente está aprendendo alguma coisa a gente está estudando muito obrigado pelo feedback viu profissional é o feedback do nosso canal tem vontade também de trabalhar no carnaval de salvandu rapaz o que a é a gente fugindo do treletro que ela é a gente fugindo do treletro que o que a gente não fala mais nada se ele tá nervoso e não fala nada agradecer os amigos caramba bom problema de repente se achou alguém que fala mais que você vai ser rapaz é que qual foi ele digo direto meu sonho é trabalhar no carnaval de salvador pelo menos uma vez na vida tem que ir no trio passar a loucura que é lá Como é que pode isso? A gente fugindo do trelando. O cara desse não está são, não. Quem é que mexe com áudio que é são? Perfeito. Fala a verdade. Mas é uma loucura saudável. Isso é bom demais. É loucura que a gente gosta, né? Com certeza. Isso é bom. Olha, disse que o Cadu já está esperando a gente aí. Vamos lá. Não, é verdade. Vamos lá? Está lá mesmo. Obrigado pela atenção de todo mundo aí. O Fábio, o Marcelo e o Lucas. Obrigado mesmo. A gente vai se falando. Ainda tem hoje, então, amanhã. Fernão, aquele abraço. Ah, seus abençoe. Um abraço. Feliz de bom para você. Felicidade de ver o que você está. Precisando, nós estamos aí. E manda um alô lá no canal que eu atendo vocês todinho. Vamos nós. Mais um pouquinho a galera chegando aí e a gente vai falando com todo mundo. Eu estou chegando, estou filmando. Olha, está o Diego aqui falando com o Tito. E eu estou encontrando aqui o Rafael e o Di. Rafael Felipe. Exatamente. De onde é? Rafael Felipe, Minas Gerais. Olha aí, pessoal. De longe. Próximo de Milhões Lóte. Onde é que a gente se encontra em São Paulo, né? Porque a gente, eu vim de Fortaleza, o Marcos Franciosa aqui chegando na Tiger. Cara, que prazer te ver, cara. Saudade de ir, cara. Vou já ou já lá? Vocês estão aqui embaixo? Isso aqui. Ó, vou já. Eu estou ficando bem de chegar. O pessoal chegando e me interrompendo. Prazer te ver, cara. Muito bom. Mas eu vou confessar. Eu que abordei o Fernandão pra dar os parabéns pelo canal dele. Que é 10. A gente... Vem cá, ó. Vem cá. Outra aqui. Esse é o cara. A gente se encontrou na Expo Mills ano passado, não foi? Tá acontecendo, né? Olha, foi. Aí. É o cara, é o cara. Esse aqui é o cara. Pode seguir ele. Compartilha um vídeo dele que esse é o cara. Ué, hoje o vídeo é só da galera que curte o canal, tá? Não tem esse negócio de estar mostrando. O mais importante são vocês. Hoje é isso aí. Hoje é só somos nós. Exatamente. A galera, os técnicos tem que ser valorizados. Tem que ser valorizados. Eu estou valorizando aqui a galera, então... E é Fernandão mesmo, viu, gente? Eu estou aqui tentando ficar na pão do tempo. Olha aqui. Só pra galera ver aqui. Um abraço, Fernandão. Valeu, obrigado. Um abraço. Um prazer, nós. A gente se encontra. Tchau. Tchau, Fernandão. Tchau, Marcia. Marcia, senhor de verbo. Vou botar uma botinha. Vamos lá. Pois é, pessoal. Eu estou aqui, assim, curtindo uma boa. Encontrei um amigo meu aqui, certo? Deixa eu ver aqui, por favor. Mas você não trabalha com horários? Não, não. Não, não. Mas eu não quero saber, não. Eu quero saber desse pessoal aqui, ó. Esse pessoal aqui me parou aqui, certo? Vocês me conhecem de onde? De YouTube. De YouTube. De YouTube. Olha aí. Nós somos de Itapela. De Itapela. Olha aí. E vieram encontrar um cearense deste tamanho aqui, logo em São Paulo, metida besta, certo? Obrigado, Linha. Obrigado, sim. Exatamente. E antes, assim, esses caras metidos, assim, honorários, essas pessoas, assim, sabe? Eu não sou muito mais seu amigo, não. Eu prefiro essa galera aqui, sabe? Obrigado, Rui. Não, João. João. E o Rui, certo? Pela presença. Eu sempre estou comentando no vídeo lá, né? Eu sempre atendo vocês. Qualquer pergunta eu não faço, não, viu? Olha aqui, ó. Volta aqui, volta aqui. Maurício Pinto, grande amigo, técnico, advogado, certo? Advogado mais uma vez. E quanto a Livre, ele faz aquela banda mais simples, aquele forró Pé de Serra, chamado Roupa Nova. Roupa Nova. Bom, mano. Vou dar um abraço para a galera da Semana Áudio, para ver se a cobertura do Pernandão aqui. E é isso aí. Fica todo mundo ligado aí, que tem bastante coisa para vocês assistirem. Maurício, o grande lance é exatamente a atração da feira, quem são, são as pessoas. Isso aí. Certo? Então, claro, os equipamentos, o todo mundo mais... Eu venho só por causa das pessoas, não venho por causa de equipamento nenhum. Pode conhecer gente nova. É isso aí. A gente volta daqui a pouco. Um abraço. Bom, pessoal, eu estou aqui ainda na feira. Eu encontrei o João Hudson. Aqui de São Paulo. Pessoal, canal mais, segue lá, várias dicas, vários técnicos mostrando como trabalham. Meu, você consegue pegar, tem uma referência bacana. Parabéns, Fernandão. Pô, cara, muito obrigado, João. É o seguinte, eu estou focando hoje na feira exatamente nas pessoas, né? Na pessoa, no pessoal que fica... A gente se conhece melhor, né? O canal, na verdade, o canal é para vocês. É, o canal, cara, dicas bacanas. A gente consegue ter uma referência, que nem você pegou com a Aldiz. A gente aprender a trabalhar mais com a mesa, aproveitar a tirar mais som. São várias dicas que passam, que você pergunta, cara. Às vezes a gente não tem essa oportunidade de você estar lá e... A sua mesma dúvida é a minha mesma dúvida, tá? Eu não sei muita coisa, não, pessoal. Pessoal, pensa que eu sou um expert. Eu faço isso para exatamente tirar minhas dúvidas, para tentar mostrar que as minhas dúvidas são as dúvidas de vocês também. Essa aí. Canal show de bola, cara. Olha quem está aqui, o Redway. Quem é você? Regis. Você me conhece da onde? Rapaz, Ivo. Vamos lá, gente. Vigem, Marinha. Isso aqui é amigão, meu. Parabéns, Ivo. Você hoje está na vice-presidência do SATÉ de São Paulo. Exatamente. Dá uma palavrinha para o pessoal aqui no nosso canal. Muito bem. Primeiramente, boa tarde a todos. Ficamos felizes pela oportunidade de estar aqui nessa convenção, né? E também de participar às 16h30 aí com o espaço, com a mesa, onde estaremos reunidos com vários colegas aí, personalidades, para discutir um pouquinho sobre a representatividade da categoria, que é uma coisa que acho que nunca sai de moda, né? Eu queria te apresentar o João Hudson. Ele está no meu canal aqui, me seguindo, me parou aqui para dizer assim, cara, te é do teu canal. E o Reza é o vice-presidente do Sindicato dos Artistas do SATÉ, que é a nossa categoria. O SATÉ de São Paulo, Sindicato dos Artistas e Técnicos em espetáculos, né? Em espetáculos. Que te considera tudo o que é ao vivo. Exatamente. E ele está com um projeto maravilhoso. Há quatro meses, cinco meses agora, né? Uma nova gestão. E é onde lá nós podemos ver que temos dez técnicos pela primeira vez na diretoria aqui em São Paulo. Isso. Um sindicato que já tem mais de 80 anos. Isso. E para nós é um motivo de honra também fazer parte, né? Desta grande empreitada que temos pela frente. Grandes desafios. É uma coisa assim, totalmente light, né? É muito fácil da gente fazer isso, né? É uma coisa assim, sabe? Mas é o amor pelo trabalho que a gente faz nessa área do trabalho. Isso é um trabalho de mais ou menos seis a sete anos já. Formiguinha, formiguinha. Que começou lá em 2012, com uma galera do áudio e da luz que resolveram fazer uma comissão e a partir daí começaram a entrar, a participar e é isso que eu sempre falo. Tem que participar, tem que estar dentro, tem que estar envolvido nessas questões aí. Não tem como fugir. Legal, daqui a pouquinho eu vou dar uma passadinha para ver o nosso debate. Vai ser muito bom. 16 e 30. 16 e 30, daqui a pouco. Um abraço pessoal para vocês. Tchau. Ó, é... Rapidamente, eu parei aqui no estande da Harman, mas não é para falar contigo não. Eu vim falar aqui com o Fábio, porque o Fábio, ele parou e disse o que, Fábio? Oi? Você me conhece da onde? Rede social. Tá vendo? Não tem um Cadu Lover? Eu ainda falei, cara. Eu ainda falei. Fernandão Social. O canal Fernandão Youtuber. Você não me conhece, mas eu te acompanho nas redes sociais. Pois é, cara. E a gente tem... Dá um like nos vídeos, hein? Exatamente. E eu respondo, eu agradeço sempre que eu posso. E você também que eu mando os prints para você responder. Manda os links mais chiques. Eu mando os links. Você manda o print para o Fábio de Fidrada com o link para eu responder. Exatamente. As pessoas acham que eu que sou educado não é, você que é educado. Exatamente. Porque se ele não responder, eu chamo a atenção dele e disse, Cadu não responder porque está botando boneco. Botando boneco é uma expressão lá do Ceará. É porque se eu ouço assim... Eu não paro das línguas. Porque assim, eu fiz o eu-bulo assim, o picador. Eu-bulo assim. É, eu-buli aquela expressão de mexer, né? Eu mexo assim, eu posso... Eu falei ali, foi uma brincadeira com o Diego Moreno, Diego Moreno, da Sennheiser, sobre por trás da cena, né? Por dentro da cena, né? Se ele vai por dentro da cena, por que eu não posso bully na cena desse jeito? Mexer na cena desse jeito? Então, Fábio, muito obrigado. Qual é a sua cidade? É... São Paulo, Diadema. Diadema, aqui pertinho, certo? E é isso mesmo, a minha intenção hoje aqui na feira, não é nem falar com os astros aqui de cinema, não. Astros. Astros. Os astros são eles, porque a gente, sabe? Porque assim, a gente tenta fazer no canal uma coisa mais natural possível, de agradecer o pessoal, tirar dúvida. A sua dúvida também é a minha dúvida. E com certeza é a dúvida do Cadu, porque quando a gente não sabe, a gente vai pesquisar e vai encontrar. Não, não, Cadu? Exatamente. É por isso que é legal trabalhar nesse tipo de coisa, eu não tenho problema nenhum em falar que não sei. Mas é impressionante, é quanta coisa eu aprendo por dia. E as pessoas acham que eu sei tudo, não é que eu sei tudo, é que vem as perguntas pra mim. Quem me ensina mesmo é o usuário. Exatamente. Vocês, a pergunta que vocês fazem, mas a gente... As necessidades. É, as necessidades, vamos estudar, vamos saber alguma coisa. Quando a gente não sabe uma pergunta, em vez da gente responder na memória ali, a gente vai, ah, essa não é minha área, mas aí a gente vai perguntar a alguém. Exato. E é informante, assim, olha, a pessoa mais indicada, talvez, pra um aprofundamento nessa pessoa pergunta, seja fulano de tal. Isso é o que a gente faz, sabe? Porque nem sempre dá pra saber de tudo. Exato. Família feita. Ah, nós já almoçamos juntos, dá licença. Não, mas você não vai carregar não, eu carrego. Você mixa, vamos até a... Tá? Eu, você mixa e eu carrego. Almoçamos... Vamos misturar, vem tirando a minha função. Aqui Flávio Senna e Flávio Senna Neto. A Flávio Senna, Roberto Carlos, Ana Carolina, tal, gravador profissional. O Flavinho, o filho dele, é o técnico da Roupa Nova, o monitor, né? Então, assim, só a gente, gente boa. Se você precisar, Flávio. É, mas a top é vocês. Vocês aqui, todo mundo parando, a gente vai fazer exatamente isso, tá bom? Eu queria agradecer mesmo de montão a todo mundo aqui do canal do YouTube, né? E esse é o meu feedback, é esse aqui, pra vocês. Um abraço, a gente volta daqui a pouco. Um abraço, a gente volta daqui a pouco.